E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui, uuuh! Bom galera, nesse vídeo eu vou tentar falar todas as possibilidades que já tentamos nesse easter egg. Infelizmente, não vou conseguir mostrar todas pra vocês porque eu tenho feito muita live. Quando eu faço live eu não consigo gravar, senão trava tudo, trava PC, trava live, então eu não tenho gravado muita coisa. Eu tenho algumas gameplays sim, mas eu não tenho gravado essas possibilidades que tentamos. Quem assistiu a live vai saber que é verdade, que nós tentamos tudo, beleza? E a intenção desse vídeo já é compartilhar e passar tudo que tentamos, tudo que não dá certo até agora. Só que tem um ponto negativo aí, cara. Não quer dizer que não dá certo agora, porque pode ser que seja um passo que seja feito após de alguma coisa, entendeu o que eu quero dizer? Vamos supor, se você sabe que existe o passo B, mas se você não executou o passo A, o B não funciona, entendeu? Então tem esse ponto negativo. Mas vamos lá, vou tentar falar tudo que nós já tentamos e não deu certo. Espero que vocês curtam esse vídeo. Pensem em novas coisas também, né? Pra gente não ficar só repetindo. Na live o pessoal sempre fala a mesma coisa. Faz isso, faz aquilo e a gente já fez, cara. E não dá certo. Mas também não quer dizer que não vai dar certo no futuro. Bom, como eu já fiz vários easter eggs, já sei muito bem como funcionam algumas coisas. E geralmente é assim. Quando você acerta um passo, geralmente o personagem lá, ou a voz, alguém fala que deu certo, entendeu? Todos os passos que nós acertamos até agora, foi o que? Capacete, máscara, essas coisas do tipo. E tudo deu certo porque a gente vai lá e consegue pegar. Mas até agora, realmente, um passo do easter egg nós não sabemos, porque até agora não teve uma confirmação diferente. Ou alguma frase que confirma. É assim, você tá no caminho certo. A única frase que eu sei que tá certa, que você pode fazer, realmente é pegar o capacete do Shadow Man. Porque ele fala, é isso aí, muito bem, mandou bem. Pegar as vezes. Eu não sei, cara, mas tem uma hora certa que você pega o chapéu do algo. Ele também fala, tá certo, é isso aí, vamos lá. Então, com certeza, quando você faz isso, é que você tá no caminho certo. Ele não falou à toa. Se ele falou, foi porque ele confirmou que você conseguiu progredir no easter egg. Beleza? Então, você tem que ficar atento a isso. Quando o Shadow Man fala, ou o Dr. Monty fala também. Quando ele confirma alguma coisa, é porque tá certo. Bom, mas vamos lá. O que não dá certo? Como eu falei, lembrando, não tem como mostrar o que eu tô falando no vídeo. Porque eu fiz em live, até eu procurar tudo, ia dar muito trabalho, ia perder muito tempo. E ia ficar de baixa qualidade, porque seria da live, seria a gravação da live. Beleza? Então, vamos lá. O que não dá certo? Colocar as 4 DG4 na 10 Andraha, não dá certo. Já tentamos isso aí várias vezes. Colocar a DG4 também na sala das estátuas lá, na 10 Andraha também. Não deu certo pra gente. Colocar a DG4 no teleporter, também não dá certo. Usar o chiclete, qualquer lugar menos aqui no teleporter, não dá certo também. Ontem na live, nós bugamos e conseguimos chegar no teto da 10 Andraha. Mas é só um bug, cara. Não tem nada que você possa fazer ali. Nós conseguimos chegar perto do relógio. Mas não é só bug, é só bug. É simplesmente uma falha do jogo. Não tem nada pra se fazer ali. Usar as torretas pra refletir. Ainda não achamos um ponto pra refletir no local certo. Tem umas pedras esquisitas voando, cara. Mas já tentamos atirar várias vezes. E até agora nada. Realmente eu acho que tem algum mistério na torreta. Eu não sei dizer o que ainda, né? Ninguém sabe. Mas eu acho que tem algum mistério na torreta. Ela não tá ali à toa. À toa não é porque ela também é uma trap. Você mata zumbi. Mas eu acredito que tem coisa a mais ali, cara. Ela vai refletir pra algum lugar sim. Só não sabemos aonde. Usar a torreta no portal. As 4 torretas nos 4 portais. Não dá certo também. Atirar com a serva abissal dentro do teleporte. Que você entra na Nath, né? Não dá certo também. Atirar com a serva abissal nessas pedras esquisitas que eu falei. Não dá certo. Não tô falando da pedra que faz o upgrade nela, hein? Tem uma pedra de 115 voando também estranha. Quem assistiu a live já sabe o que a gente tá falando. Várias vezes tentamos atirar nela. Tentamos usar a torreta nela também. E não dá certo. Mas essas pedras são estranhas, cara. Elas são bem diferentes. Ela não é só cenário. Ela tá ali por algum motivo. Ela não tá ali à toa, não. Só que de repente não foi a hora. Como eu falei no início. E de repente essa não foi a hora ainda de interagir com ela. Tem essa situação também. Se não chegou a hora ainda de você fazer aquele passo. Então não vai funcionar. Enquanto você vai fizer o passo 1. O 2 não funciona. Em alguns casos. Vários casos você pode fazer o 2, o 3, o 4, o 5. Que vai dar certo. Mas nesse caso o easter egg. Alguns passos não. O B só funciona depois que você acertar o A. Então se ninguém acertou o A. O B não funciona. Tem um mistério também, cara. Que eu tô revoltado. Eu não consigo resolver. É o farol do carro do Spawn. A gente consegue pegar a luz dele. Você fica ouvindo a luz o tempo inteiro. Mas se você levar um tapa do zumbi. Você perde essa luz. E não volta mais. Só em outra partida. Eu acho que não tem a ver com o easter egg principal. Porque, né. Você erra uma vez só e não poder fazer mais nada. Eu acho que não tem a ver com o easter egg principal. Em algum mini easter egg. Alguma outra coisa. Não tem a ver com o principal. Eu acredito também, né. Atirar com a bazuca dentro do bicho. Não dá certo. O pessoal falou várias vezes. Atira com a bazuca dentro do bicho que vai aparecer o ovo. Não dá certo, cara. Vai em certos locais. Procurar as runas. Já vi em vídeo onde tem runas. Bom, galera. Aquilo ali era um bug. O pessoal ligava três controles no PS4. E ficava com a tela dividida. E de alguma forma. Eles saltavam esse espaço. O passo 1 ou 2 ou 3. E eles conseguiam achar runas. Até porque. Não pode ser tão fácil, cara. Achar aquilo. O jeito que eles faziam era muito fácil. Só procurava pelo mapa. Ouvia um barulho. E achava o bichinho. Tem um pessoal que já assistiu esses vídeos. E fala assim. Pô, mudinho. Vai em tal lugar. Que você vai achar o verme lá. Vai em tal lugar. Que você vai achar a runa lá. Não tem como, cara. Tem que fazer algo antes disso. A gente já não sabe ainda o que é. Nós já passeamos pelo mapa inteiro, cara. Se fosse tão fácil assim. Alguém teria achado. E outra coisa também. Que todos esses gringos que conseguiram achar. Eles acharam no local, né. Jogando no local. E jogando com três controles. E no online até agora. Eles também não acharam. Chegaram no hall de 50, 60. E até agora ninguém conseguiu achar, cara. Então é um mistério. Por enquanto ainda. Não adianta chegar. Onde eles chegaram assim. E achar o bicho. Não tem como. Você não consegue. E ainda é um grande mistério. Até hoje ninguém conseguiu ainda. Já estamos aí. Acho que cinco dias já de mapa, né. E até hoje ninguém conseguiu. Atirar com a torreta na casa. Até agora não deu em nada. Tem uma janela que reflete. Mas até agora não deu em nada. Atirar com a torreta na igreja. Também até agora não deu em nada. Bom, galera. Já citei vários passos. Que não deu certo, infelizmente. E eu fiz esse vídeo de cabeça. Não numerei nem nada. Então eu sei que tem várias coisas. Que eu estou esquecendo. Mas se eu esqueci. Vamos tentar responder nos comentários. E falar se deu certo ou não. Vocês também comentam que dá certo ou não. Beleza? Quero ver bastante like nesse vídeo. Para poder compartilhar. E acabar com essas ideias que não deram certo. Mas tem um ponto negativo. Que eu vou falar de novo, cara. Pode ser. Que não seja a hora de ativar esse passo. Beleza? Então fica isso aí também. Fica complicado. Mas até então. Já que não descobrimos nenhum passo 1. Então tudo isso que a gente já tentou. Não precisa ser tentado agora. Certo? Então galera. Mete like nesse vídeo. Compartilha também. Para mostrar para todo mundo. Tudo que não dá certo até agora. Não esquece de comentar. Que você já tentou também. E não deu certo. E não esquece também. De comentar. Que você tentou. E realmente deu certo. Que você achou estranho. Mas não comente mais nada. Que eu já citei nesse vídeo, cara. Por favor. Veja o vídeo. E não comente mais nada disso por enquanto. Que nós já tentamos várias vezes. E ainda não deu certo. Beleza? Então foi isso aí galera. Queira a atração. Beijunda. Até mais. Tchau. Triste. E não tem este leg. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho